Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai dar uma caminhadinha por dentro de um projeto que é de uma casa de 80 metros quadrados e eu vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, vou deixar um link para se tu quiser conhecer mais sobre esse projeto. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor um dos dormitórios dele, que é o dormitório de casal e como ela é uma casa bem compacta, a gente vai ver qual é a solução que a gente tomou para esse dormitório que é bem reduzido. E antes de começarmos, que tal já deixar um like aqui no vídeo, te inscrever no canal, que isso ajuda bastante o crescimento. Então, vamos começar a nossa caminhada por dentro dessa casa. Para quem não viu esse projeto ainda, o início dele, a fachada, vou deixar um link aqui em cima. Aqui a gente vai entrar, sair da sala de estar, entrar num corredor. Esse corredor, ele dá acesso na primeira porta aqui à esquerda ao banheiro social, depois é o primeiro dormitório, o segundo dormitório e lá em frente a suíte. Aqui do lado direito a gente usou umas boacerris pintadas em cinza, com a parede rosa, bem clarinho, bem suave. E hoje a gente vai conhecer o primeiro dormitório, dormitório de solteiro dessa casa. Para quem me acompanha lá no Instagram já viu uma primeira imagem desse dormitório. Então, aqui a gente fez um espaço bem masculino, com madeira aparente, as paredes pintadas em concreto, com efeito em concreto. Um espelho, o armário à esquerda. Um painel todo de madeira, que serve para a TV. A janela é de alumínio anodizado em branco. Ela tem uma persiana, por forma, persiana externa de PVC. Mesmo assim, a gente deixou um cortineiro com as cortinas em veludo preto e voal branco. O criado mudo é de laca, em verde. E a cabeceira da cama é feita do mesmo material onde foi instalada o painel da TV. E atrás da porta nós temos um segundo roupeiro. Então, a gente tem um espaço que é bem pequeno, um quarto pequeno, mas que tem bastante acomodação para guardar tudo o que é necessário. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final. Um abração e até semana que vem. Um abraço e até o final.